No braço, tá, mãe? Nem 10 no braço, isso é foda. Só pega aí. Ah, cara, filha da mãe. O cara cortou o mid aqui dando dash, mas sem sentido nenhum, mano. Ah, mas tava na cara que ele tava, né? Nós pegamos o docinho aqui, vou tacar mid daqui a pouco. Morou. Ah lá, não, mas... Ah, ele tá certo! Ele falou, ah lá, o Recarim tá dando gost não, mano. Ah, relaxa, família! Ele mandou no AU lá. Não, tá em casa, pai. Ah, pô, o Recarim, imaginei. Mandou o XD ainda. Eu achei que tava, mano. Não, o Renatinho só imaginou, pô. Ele não falou, né? Só imaginou, foi só uma... Ah, eu me equivoquei então, Recarim. Foi mal. Não, mas adianta falar Recarim. Não tá ouvindo até porque não tá ouvindo. Pô, divear bot, hein, Recarim. Divezinho bot, hein, Rakan. 1, 2, 3 e... Ah, que porra é essa esse Twitch aqui, mano? Rebenta esse cara. Fudeu, eu vou morrer. Nossa Senhora! Frutinha, frutinha! Se eu pegar frutinha, eu morro. Frutinha, se eu pegar frutinha, eu morro. Vou morrer pra bandeira do Jarvan, mano. Desviei. Corri. Meu Deus! Relatinho, cadê você, velho? Eu ia pra outro, mano. Já tomei o ult no Malphite ali, velho. Nossa, não morre pro Twitch, né? Porra! Ai, velho! Mais um auto-ataque eu consegui, velho. Caralho, Reado. Joguei bem, hein, mano? É, família. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Marquinhos manda o salve do puxadinho. Caralho, velho. Fazer um puxadinho no fundo do quintal e morar por dois meses. Gastou R ainda. Mano, um salve do puxado. Consiste deixar eu fazer um puxadinho no fundo do quintal? Ué, paizão, pior que o quintal é que a grama lá tava alta, mano. Brota! Caralho, cafeteiro fica estranho, né? Parece até cafetão, venenão, né? Tem uma mina que tá fazendo ciúme, tá namorando com o moleque tem cinco anos já, velho. E Gabs, brigadão pelo... Brigadão pelo sub de presente pra carne também. Elete, como é que é? Não, tem uma mina que eu ficava lá e ela terminou comigo e tá namorando tem cinco anos com o outro moleque pra me fazer ciúmes. Ah, igual o otário é ela. O otário, né? Deixa ela, como se eu sentisse, tá ligado? É, tô nem aí, eu tô aqui, tranquilão, nem aí com ela. Como se você sentisse, né? Mas só tem cinco anos, doze meses e quinze horas, né? Sim, foi onze de março e às quatorze e trinta e sete que ela pediu o término. Ah lá, família. Mas eu nem digo não, mano. Toma. Vai lutar não, paizão. Peraí, deixa eu ver se eu faço um negocinho aqui. Fica frio, galinho. Ah lá. Gelado, tá puto? Matamos ali ainda, né, mano? Tá maluco. Fica frio, galinho. Podrão, né? É, podrão. É, podrão é foda. É, podrão é foda mesmo. É. Caralho, dá muito dano nesse W do set, mano. Isso é louco. Não sei, velho. Ó, o Galen tem um pedido aqui, parece. Marquinhos gostaria de pedir pra você parar de inventar palavras. Já não consigo me comunicar com os humanos. Eu fico falando suquinho, abeludado, caramujo, pega-pega, meu suquinho sagrado da melhor sustância. Minha família já não me entende mais, é por culpa sua. Qual é, Galen? Pô, aí é foda-se. Tem sinal que eu tô num bom caminho, Galen. Eu tô te infectando, beleza? Você se fodeu, você tá infectado, Galen. Vou tentar surgir uma palavra nova aí, Galen. Acho que eu vou entrar aqui, viu? Se liga, se liga, se liga. Não da gente never die. Relaxa, Marquinho. Tá em casa, demorou? Demorou. Pode ficar de boa, que você não morre. Tô tranquilo. Caralho, essa aqui foi só o Brigadeiro, hein, Galen. Brigadão, o Heimerding, pelos três meios de sub. Ele falou assim, Renatinho, como sair do Platina jogando mid. Alguma dica? A gente acabou de dar uma dica. O Ward das Galinhas já é uma delas. Qual mais, Renatinho? Ahn... Ai. Gemer, gemer também. Gemer, tá ligado? Ahn... Pensando aqui, mano. Pressão, você puxar, ajudar o jungle. Ajudar o jungle, jogar pro teu jungle ali, tá ligado? Tudo com ele. Que ajuda bastante, mano. Tu jogar com o teu jungle é muito roubado, mano, no mid, mano. Remen, você é uma vagabunda! Pírius. Nossa, agora tem que dar meu plot aqui pra cá, né, mano? Pro W. Duvido. Você não dá conta? Ai, mas eu dou. Dou muito. Cinco segundos, peraí. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Valeu, ame. Obrigado pelo sub e seja bem-vindo, mano. Caralho, mano! Renatinho botou, galera. Caralho. Acesse, mano. Quero dizer, vou passar férias em março em Goiânia. Amigo meu, tenho uma plantação de trator. Bora... Ô, uma plantação. Bora lá pilotar um trator? Vou, magreira. Vou nada, pai. Vou ter que trabalhar bastante aí. Bastante, bastante. A partir de fevereiro o bagulho vai ficar louco, filho. A partir de fevereiro aí eu tô fudido, né? Mas no bom sentido aí. Vou trabalhar muito. Não vou nem conseguir ter um dia de sossegado, né? Plantação, né, galera? A gente chama o rolê de trator, ó. Marquem foot hoje no campinho do bairro. Leva os seus 10 cont... Vou entrar aqui, hein, mano. Se flashar, morre igual. Se flashar, fica feio. Nossa, Momozinho. Mereceu a kill, hein, mano. Olha o que o Viano mandou. Você é maluco, cara. Meu pau não sei... Dei meu dano aí, família. Olha lá o Leicinho no top lá. Vamos ter lá ele puxando o wave. Vale, Dezica. É pro golfinho não ganhar. Sou mais você, Dezica. Sou mais você no golfinho. Ó. O jogo... Continua, continua. Olha. Que... Nossa. Caralho, o cara é bom, mano. FF, brinca não. Brinca não, velho. Quero ganhar. Topinho, mano. Eu acho que top. Eu acho que top. Eu acho que top. Tá top. Dei um daninho aqui. Forcei o W do rapaz. Oh, DTB, DTB, DTB. Luta isso, hein. Não luta não. Tamo lutando já, Maiden. Dei dano pra pôr. Tô sem zonas, mas tô batendo. Toma. Tem a Name aqui. Name tomou slow. Caralho, tô vivo. GG. Tá, com esse A. Só matar esse cara aqui. Caralho, galera. Como que eu tô vivo? Levantei. Morreu. GG. Bora, bora. Caralho. 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 Cheio de sal! Que mãe? Ah, pamonha. Ah, pamonha. Senta lá, pamonha. Caralho. 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 Olha o rameta. Mano, olha esse barco, mano. Que banque, cara. O cara morra rapidão. Mano, olha o ataque dele. É muito zica, velho. Caralho, velho. Ah, Galizé é a galinha da Angola. Não sabia não, pô. Olha, velho. Ah, mano. Galo Galizé. Ah, mano, ele vai vir, família. Caralho, esse cara, ele é loucão, mano. Mano, que isso, velho. Olha isso. Matamos. O cara anda pro da FFA ainda morando, velho. Vai vir pra não morrer na base. Pra não morrer na base. Pra não morrer na base. Vai soar muito clichê, mas quando o cara entender, já era. Se você, né, traçar metas absurdamente altas e falhar, seu fracasso será muito melhor do que o sucesso dos outros. Que isso, mano. Essa aqui não dá, não. Deixa eu dar pra ir na música aqui. Que isso. Essa aqui, pelo amor de Deus, mano. Ai, quero fazer cocô, mano. Ai, quero fazer cocô, mano.